A saída da Globo foi bem pensada, foi consolidada na minha cabeça. Há uma certa ingenuidade quando as pessoas acham que a empresa tem que ficar com as pessoas a vida toda, porque as coisas não são assim. Existe, em primeiro lugar, uma questão da necessidade dela conquistar um novo público. Agora, rejuvenescimento tem o preço. O corredor tem um fetiche por medalha, né? Aí a minha mulher já me falou uma vez assim, você vai guardar essas medalhas até quando? Eu falo, mas essas medalhas são a minha vida. Mas olha, que revelação, hein? Quer dizer que você sabe essa técnica, provavelmente chinesa, de tortura. Pra não perder o controle, porque muitas vezes eu vou gravar, eu falo alguma coisa e ouço assim, não, 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 para, isso é jornalismo. Aqui nós não estamos fazendo jornalismo, estamos fazendo rede social. Mas de novo, olha que coisa diferente, eu nunca vi nada semelhante aí. Isso aqui é o meu convite de casamento. Na rua as pessoas me procuram e não falam mais Tramontina da Globo. Falaram, olha ali os seis ônibus. O cara tatuou os seis, dois pontos, o ônibus aqui no pulso. Então toda vez que alguém perguntar pra ele que era ação, ele vai olhar e vai falar seis e ônibus. Ele é paulista de Adamantina, tem 67 anos, dos quais 44 passou trabalhando como jornalista num único emprego, a Rede Globo de televisão. Agora, pouco mais de um ano depois de ter deixado a emissora, eu quero saber de você, Carlos Alberto Tramontina, como é que você está se sentindo? Eu estou muito feliz de te receber aqui no nosso fundo do baú e quero saber qual é o sentimento depois de pouco mais de um ano aí fora da Rede Globo de televisão, fora desse trabalho que foi sua vida por tantos anos, né? Oi, é um prazer participar, estar presente aqui com vocês, me contar um pouquinho, puxando as histórias lá no fundo do baú, né? E eu estou vivendo uma experiência diferente, muito bem adaptada a uma nova situação. A saída minha da Globo foi bem pensada, foi consolidada na minha cabeça, eu achava que eu ainda tinha tempo pra fazer outras coisas, eu recebia muitos convites, me orgulho da carreira que construí, mas havia a possibilidade de eu fazer outras coisas e ter mais tempo livre pra mim. E aí eu adotei essa opção, saí bem, não tenho mais saudades porque foi um outro momento, um outro momento do qual eu me orgulho, a carreira que eu construí, mas agora eu estou fazendo outras coisas e está tudo muito bom. E quero saber também se você já se desfez dos ternos, das camisas, dos sapatos, todos, todo aquele uniforme que você teve que colecionar durante todo esse tempo. Os ternos, as camisas brancas, o cinto preto, as meias pretas e sapatos sociais estão ali, de maneira geral, repousando, viu? Agora eles são usados em eventos e algumas cerimônias oficiais dos quais eu participo. Você ainda não se desfez, né? Porque, olha, saiu da Globo, enfim, depois de 44 anos, mas não se aposentou. Você está no Flow, no canal Flow, na Flow News, e você também está na CNN apresentando um programa específico de documentários. Queria que você falasse um pouquinho aí pra gente, pra quem está te procurando ainda na Globo. Mas cadê a Tramontina? Conta pra gente. Então, o CNN Freedom Project é uma série de documentários, de assuntos importantíssimos que tratam de direitos humanos, tratam da escravidão moderna, ainda existem escravos no mundo, da exploração de crianças, exploração de menores, exploração de mulheres, desrespeito aos direitos em diferentes lugares do mundo e também no Brasil. Então, uma série de documentários e eu sou o apresentador. E no Flow News eu tenho dois programas. Um eu recebo convidados e, em outro, um outro convidado, um convidado do dia, conversa comigo sobre os assuntos que não são exatamente assuntos do dia, mas assuntos que continuam chamando a atenção das pessoas. Tramontina, eu sei que você teve uma dificuldade pra encontrar os três objetos que eu te pedi pra você mostrar aqui no fundo do baú. Você me contou que você, ao longo dos anos, você, sua esposa, sua família, enfim, vocês todos foram se desfazendo ali de muita coisa, desapegados, né? Sim. A gente não é de ficar guardando coisas, não. A gente doa muito, acha sempre que existe a possibilidade do reaproveitamento. Isso nos ajuda a olhar pra frente sempre, ainda que muitas coisas do nosso passado nos orgulham e nos remetem a momentos bacanas. Mas a gente tem objetos mesmo, a gente tem poucos, viu? Fiquei procurando, procurando. Achei mais momentos alegres com a minha mulher e meus filhos por meio de fotografias. E alguns outros objetos meus ligados muito mais ao esporte, às atividades esportivas. Pois é, e você sabe que eu não conhecia muito esse seu lado esportista, não só de corredor, mas de alpinista também. Já estou dando spoiler aqui dos objetos. Aliás, a gente pode partir pra eles. Eu vou deixar você à vontade pra escolher aí o primeiro objeto que você quiser mostrar pra gente. Eu sempre corri. Sempre pratiquei esportes. E de 30 anos pra cá, eu passei a fazer a corrida, uma atividade física permanente, né? E num determinado momento da minha vida, eu decidi subir montanha. A primeira montanha onde eu subi, onde eu fui até o acampamento base, foi o Everest, que é a maior montanha do mundo. 8.500 metros de altura. Eu fui até o acampamento base, 5.300 metros de altura. Depois eu lancei um livro contando a minha história e tal. Depois eu fui pro Quilimanjaro. O Quilimanjaro é aquela montanha que fica na Tanzânia, no norte da África. O Quilimanjaro foi imortalizado por um livro de Hermes de Hemingway. As neves do Quilimanjaro. E saiu um estudo de um observatório britânico ou americano mostrando que as neves, já há 20 anos, estavam começando a desaparecer. Então, eu fui pro Quilimanjaro pra ver como é que estavam as neves do Quilimanjaro. Aqui tem uma foto de um livreto que eu comprei lá, que tem aqui uma foto bacana do topo do Quilimanjaro, já com pouca neve. De lá eu tenho, de onde quando é? 2005. Dia 6 de agosto de 2005, eu cheguei ao cume do Quilimanjaro e eles entregam pra todos os que sobem, eles entregam este certificado. E eu gosto muito de boné. Eu compro boné, eu uso boné. Esse aqui é o meu boné do Quilimanjaro. Tem um desenho bacana, ele é todo bordado aqui na frente, com a montanha, né? E escrito Quilimanjaro aqui, ó. Esse é um boné que eu uso e guardo com muito carinho. Depois ainda fui pra Concagua, que é uma montanha alta aqui, no Parque Provincial de Concagua, na Argentina. Mas depois eu encerrei minha vida de tracker, ou de cara que sobe montanha, porque a montanha traz sempre um grau de perigo, a montanha exige muito tempo pra você subir, você acaba fazendo isso sozinho, deixa a família, e eu falei, não, vamos mudar de rumo. Que é uma... E é algo extremamente desgastante também, né? O preparo físico necessário, mas você tem... Eu não sei se esse preparo específico pra subir uma montanha, enfim, que realmente a exigência é sobre-humana, inclusive, em alguns casos, Everest, como você citou aí, mas pra correr, você continua na corrida, né? E muito legal, antes de qualquer coisa, esse teu certificado ali é a prova em conteste de que eu estive lá, né? É, é. Esse você guardou. Esse eu guardei. E depois que eu decidi não mais subir montanha, eu já estava treinado, porque uma das coisas que você faz pra subir uma montanha é treinar corrida. É uma das coisas mais importantes, porque você prepara o seu corpo para otimizar, pra usar melhor o oxigênio que você dispõe. Aí eu passei a fazer corrida de uma forma mais competitiva, eu passei a participar de provas, né? A primeira prova que eu participei foi uma corrida muito pequena aqui em São Paulo, uma corrida... Essa aqui é a medalha minha de participação, uma corrida de 6 quilômetros, 6,6 na Zona Norte de São Paulo. Tá aqui. Ela é bonita, quadradinha, muito simples. Depois eu passei a fazer provas mais longas, né? E cheguei até a maratonas, mas até lá eu já fiz muitas outras de diferentes distâncias. Então, por exemplo, isso aqui é meia maratona que eu corri na República Tcheca, é a medalha que eu ganhei pela participação da prova em Praga. Isso aqui é meia maratona em Lisboa. Aqui é meia maratona em Montevideo. Que lindas as medalhas, né? Isso aqui é Amsterdã. Você sabe que o corredor tem um fetiche por medalha, né? E aí os organizadores sempre fazem formatos diferentes, desenhos diferentes. Capricham, né? Nisho. Essa aqui é uma prova de 25 quilômetros em Berlim. Eu fui pra lá pra comemorar meu aniversário, que é dia 11 de maio. Então, no domingo corri a prova de 25 quilômetros em Berlim no dia 10 de maio. Essa aqui é meia maratona em Nice, na França. Uma medalha bonita. As medalhas mais bonitas são do circuito que nós chamamos circuito do rock and roll. tem uma série de corridas nos Estados Unidos e as medalhas são maravilhosas. Essa aqui é uma maratona do rock and roll em San Diego, na Califórnia. Tem algumas que têm guitarras, como a medalha é uma guitarra. São medalhas muito bonitas que eles entregam pra gente, né? No Brasil, isso aqui, por exemplo, é uma da... Olha que diferente que ela é. Uma medalha vazada. Super. Isso aqui é da São Silvestre. De uma das edições da São Silvestre de que eu participei. Essa aqui é de 2016. E você não estava trabalhando no dia seguinte, né? Exatamente. Agora eu posso participar, porque agora eu nunca trabalho no dia 31 nem no dia seguinte. Nem no dia anterior e nem no dia posterior. Viu? Ah, acabou. Plantão. Final de semana, obrigado. Tem uma coisa que é legal que é a seguinte. Essas medalhas, ó, é tudo metal. Pesado. Ocupam um espaço. Eu já fiz 37 meias maratonas. Fiz maratonas. Fiz provas de 10. Volta da Pampulha, 18. São Silvestre, 15 quilômetros. Então tem um monte de medalha. Aí a minha mulher já me falou uma vez assim. Você vai guardar essas medalhas até quando? Eu falo, mas essas medalhas são a minha vida esportiva, né? Eu falo assim, então vamos combinar uma vez. Não morra antes de mim. Se você morrer antes de mim, eu jogo as tuas medalhas fora. Eu falo, não, não. Ficarei aqui. Uma pausinha rápida no vídeo só pra te lembrar de se inscrever no canal e de deixar a sua curtida aqui. Aliás, se você tá gostando da entrevista, compartilha. Ajuda a gente a espalhar o furo do baú pra todo mundo. Conto com você. Você já mostrou a coleção de medalha. Você já falou que gosta de boné que tem vários bonés. Eu já vi um vídeo seu mostrando várias xícarazinhas de café que você trouxe de Portugal. Eu não sei essa coisa muito de desapego, não, viu? Não tô muito convencida disso, não. Porque eu tô vendo que você gosta de uma coleção. sabe que, sabe que agora você tá lembrando. As chicas ficam aqui perto, mas nós encerramos esta semana uma reforma nesta sala. Este momento é a primeira vez que eu estou usando este ambiente. Estou na sala. Agora tem uma luz boa, uma cadeira boa pra poder falar com você. Porque eu nem mais sei onde estão as coisas. Ah, eu tenho uma coleção de copos que eu trago de viagens também. mas eu não sei onde eles estão. Estão todos guardados em caixas. Você acabou de destruir... Eu não guardo nada. Olha, gente, acontece várias vezes de eu convidar, enfim, um entrevistado e a pessoa fala ah, eu não olho, eu não sou, eu sou de jogar tudo fora, eu não guardo. Quando você vai cavando, eu falo, mas a gente sempre tem alguma coisa. E sempre tem alguma coisa. Agora, eu quero pegar esse gancho aí da coisa esportiva e da sua condição física que é muito boa e a gente pode te ver de corpo inteiro quase ali no Flow News, né? Você está super bem aos 67 anos e essa coisa da idade ligada à profissão, a gente está vendo agora, enfim, no mercado de jornalismo de uma maneira geral muitas demissões acontecendo e especialmente na Globo que os empregos geralmente são de fato longevos, né? As pessoas passam uma ótima empresa, então as pessoas passaram ali 20, 30, 40 anos de suas vidas trabalhando ali e de repente atores, inclusive, no caso da Globo, estamos agora observando um movimento de dispensar essas pessoas e aí vem uma crítica muito forte, poxa, trabalhou lá a vida inteira e agora vai mandado embora e tal. Como é que se encara essa... Duas coisas, essa situação, inclusive, de colegas seus, de terem trabalhado a vida inteira ali de no fim serem surpreendidos muitas vezes com uma delição que não foi o seu caso lembrando mais uma vez e também por outro lado a questão do jornalismo de uma maneira geral Tramontina que mudou muito está mudando muito. Olha, eu nunca tive a ingenuidade de considerar que empresa é família. Empresa não é família. empresa tem um dono e tem como objetivo dar lucro. Bom, empresa contrata e empresa dispensa. Nunca achei que eu fosse mais do que um número. Tinha uma visibilidade, passei a ser uma pessoa conhecida por apresentar telejornais, mas eu sempre soube que quando a empresa decidisse mudar os seus objetivos, qualquer coisa, ela iria dispensar funcionários. então eu acho que há uma certa ingenuidade quando as pessoas acham que a empresa tem que ficar com as pessoas a vida toda porque as coisas não são assim. Em segundo lugar, o mercado de comunicações e o mundo mudou em relação às comunicações e a televisão aberta, especialmente da forma como ela sempre existiu, ela está passando por uma gigantesca transformação e nessa transformação existe, em primeiro lugar, uma questão da necessidade dela conquistar um novo público. Quem é esse público? Jovens. Como você conquista esse público? Também com caras mais jovens. Eu fiquei no confinamento durante um ano e quatro meses porque a Globo colocou as pessoas em casa para protegê-las por causa da Covid e no meu caso era pela idade que eu nunca tive, ainda bem, nenhuma comorbidade, mas eu ficava pensando assim, a empresa vai mudar porque a empresa tem que se adaptar aos novos tempos e aos novos concorrentes, às novas mídias, às novas plataformas. A empresa começou a mudar. Então eu acho que trocar as pessoas, tentar os novos modelos de negócio, que é uma outra coisa que ela passou a fazer, é absolutamente natural e eu estava preparado para isso. Tanto é que eu tomei iniciativa e eu procurei a direção e disse, olha, eu fico este ano no máximo, na hora de 2022, mas eu não vou entrar 2023 aqui porque eu vou fazer outras coisas também. E quando a direção me procurou três meses depois para conversar sobre este assunto, esta era uma questão que para mim era muito clara. Então eu confesso a você que eu nunca achei que as pessoas têm que ficar o tempo todo porque é empresa. Mas existe uma crítica com relação ao que chamam de etarismo e comparam com as TVs americana e europeia. Em que você vê muito mais repórteres mais velhos, apresentadores mais velhos, repórteres, inclusive, que era uma coisa que aqui no Brasil não tinha praticamente. Mas também, se a gente for pensar, a TV aqui também é tão nova, enfim, mas existe essa coisa então do etarismo mesmo. Chega uma hora que o público vai mudando e você precisa, de fato, rejuvenescer, então? Eu acho que existe hoje uma necessidade de rejuvenescimento. Agora, rejuvenescimento tem um preço. Quando você troca com um jornalista que viveu décadas de experiência, que tem uma postura, um posicionamento, um conhecimento, uma experiência jornalística e de vida enormes por um jovem que está no início da sua carreira, viveu pouco de vida e viveu nada profissionalmente, certamente há uma queda na qualidade. Então, a troca de um mais antigo por um absolutamente jovem, a não ser que esse jovem seja um virtuoso, leva a uma perda de qualidade. E a gente tem visto perda de qualidade, sim, em muitas situações jornalísticas, na televisão, nos veículos impressos, porque os mais antigos que tinham uma condição profissional e salarial mais consistentes e melhor, eles foram trocados por pessoas por salários menores. E junto disso veio uma diferença enorme no conteúdo e na qualidade. Sem dúvida, concordo plenamente. Bom, é assim, a experiência é impagável muitas vezes, mas enfim, vamos seguir? Vamos aí para mais um objeto que você vai mostrar para a gente? Tocha Olímpica, do Brasil, Olimpíadas no Brasil, no Rio, né? Exatamente, exatamente. O jornalismo da Globo recebeu um convite aqui em São Paulo para que uma pessoa da Globo carregasse a tocha olímpica e eu fui escolhido e foi uma alegria. Uau! um trecho muito pequeno, as pessoas corriam apenas 200 metros, foram 10 mil pessoas que no Brasil correram com a tocha. Mas fomos só nós, né? Então, isso aqui é comprado, viu? Nós não ganhamos, não. Custou alguns mil reais, acho que dois ou três mil reais na época, cada um podia comprar. Será que foi isso? Também nem me lembro. Mas o fato é que ela é muito bonita, né? Algumas pessoas depois venderam suas tochas para fazer dinheiro, porque, enfim, cada um... Mas aí, quem pagou? Foi você ou foi a Globo? Foi a Globo? Eu? Eu? Você pagou para ficar com ela, tá? Para ficar com ela, não, não foi exatamente essa, para ter uma tocha depois... Não, foi exatamente essa. Essa foi a tocha com a qual eu corri e anteriormente eu já manifestei o meu interesse em comprar, ela é muito bonita e ela tem um mecanismo aqui embaixo que agora não funciona mais. Ela é tão bem feita tecnologicamente que no momento em que eu fui começar a correr veio uma pessoa, ligou e o fogo acendeu aqui dentro, porque ela tem um gás e quando desligou o fogo apagou e a quantidade de gás que existia aqui dentro era só para aquele percurso, para que a tocha não se transformasse em um produto perigoso. também está agradável aqui. Você se emocionou, Tramontina? Foi muito legal, foi muito emocionante, porque os Jogos Olímpicos se constituem numa competição que mobiliza todas as pessoas, no mundo todo, né? Eu não me esqueço disso, não me esqueço disso e guardo a tocha com muito carinho. É linda, com certeza merece. Por falar em se emocionar nesses 44 anos em TV e a maior parte deles, inclusive, apresentando o telejornal, você já se emocionou alguma vez no ar? Muitas vezes. E aí você vê como os tempos mudam, né? Hoje, se você chorar no ar, chorar mesmo, não haverá problema algum, mas há algum tempo chorar no ar era uma coisa meio estranha. então na hora em que a gente ficava emocionado, eu, por exemplo, eu tentava me conter, ou muitas vezes não olhava as imagens que eu sabia que ia entrar, eu abaixava a cabeça e fechava os olhos, ou então apertava com a unha aqui, apertava o dedinho de fora para fazer, para sentir uma certa dor e desviar a emoção para o que estava acontecendo no dedo. Você sabe que tem isso, né? Quando você for, perdeu fôlego, perdeu fôlego, ou ficar emocionado demais com alguma coisa, enfie a unha, uma coisa meio agressiva, aperte a sua unha do dedão contra a unha do mindinho, você vai sentir dor. A dor desvia o seu centro de atenção. Uma maluquice. Hoje, hoje eu choraria copiosamente e me orgulharia disso. Mas quantas vezes, todas as vezes que eu apresentava uma reportagem em que apareciam crianças que não iam para a escola porque tinham fome ou que escreviam para nós pedindo para a gente ajudar o pai a arrumar emprego, eu sempre achei isso, isso sempre foi na minha cabeça uma indignidade absoluta que era o país indigno aquele que fazia isso com as crianças. Hoje piorou porque hoje se mata a criança e se mata a criança com bala oficial. isso é dramático, né? Esses assuntos sempre me emocionam e sempre me tiram do meu ponto de equilíbrio. Mas olha, que revelação, hein? Quer dizer que você usava essa técnica provavelmente chinesa de tortura para se distrair e não se emocionar no ar. É, para não perder o controle, porque também tem uma coisa, né, Luciana? o público está esperando que você diga coisas para ele. Se você perder o controle e começar a chorar e não conseguir mais falar, chega um determinado momento que a pessoa que está te vendo vai falar assim, bom, então, e aí? Você não vai falar mais nada? Você não vai fazer mais nada? Você vai ficar aí? Eu estou te esperando. Tudo tem dois lados, né? Aquele silêncio, aquele silêncio inaceitável na TV, né? Não pode haver aquele silêncio, aquele espaço, aquele vácuo ali, né? E, de fato, a gente foi condicionado e as pessoas, às vezes, não entendem isso, mas é condicionado mesmo a não reagir, especialmente antes, a não reagir, a não demonstrar nada, né? Hoje a coisa mudou demais e a gente pode se indignar, o que é muito bom, e demonstrar essa indignação abertamente, né? Porque tem coisas que, de fato, né? E as pessoas, hoje, esperam de nós, apresentadores, né? Eu sou jornalista, não estou no ar apresentando um telejornal, mas esperam de nós, jornalistas, um posicionamento, né? que a gente diga alguma coisa que a gente está sentindo ou que a gente demonstre o que a gente está sentindo. Hoje, não só isso é necessário, como muitas vezes é exigido por quem está nos vendo. É, mas você sabe, Tramontina, que eu, durante muitos anos, apresentando, comecei a comentar no Fala Brasil, isso ainda, com o Marcos Rúmel, que foi seu colega de Rede Globo, fazíamos dupla no Fala Brasil da Record, Olá, bom dia, hoje é segunda-feira, 29 de setembro. Bom dia, o Fala Brasil está no ar. E, muitas vezes, ali, a gente começou a comentar as notícias e eu acho que era mais para dar, também, um contexto para as pessoas, porque, infelizmente, a gente está num país em que muita gente, e a maioria, eu arrisco dizer, é mal informada, não sabe o que está acontecendo, não compreende, às vezes, a importância daquela notícia, como aquele fato que está sendo noticiado vai impactar a vida dela. Então, eu achava, muitas vezes, que você acrescentar um comentário para não explicar, porque a reportagem já estava explicando, mas para, de fato, trazer, aproximar aquela reportagem do dia a dia da pessoa, era necessário para que elas, de fato, entendessem o que estava acontecendo. Isso é verdade, porque a maior parte da população brasileira se informa ainda pela TV aberta. A internet está aí, mas uma parte considerável da população brasileira não tem internet de qualidade, não tem dinheiro para comprar dados. E a TV aberta, que está à disposição de todos, continua sendo um veículo de uma importância absoluta da informação das pessoas. e quando você consegue mostrar para elas qual é a importância daquele acontecimento, por que aquilo ocorreu daquela maneira e por que as consequências são estas, aquelas e outras, sem dúvida alguma, a gente presta um serviço extremamente importante para que as pessoas possam entender por que aquilo está acontecendo. É. Ainda mais porque a TV, às vezes, né, a gente é tão rápido a reportagem, a matéria, como a gente chama, é um minuto e meio, imagina, tem coisa que não dá para você explicar em um minuto e meio totalmente, né? Mas, enfim, você falou das crianças, como isso te emociona, tal, assuntos relacionados a crianças, e, de fato, você, um dos objetos aqui ou alguns dos objetos que você quis mostrar para a gente tem relação com os seus filhos, né? Você falou que ia procurar alguma coisa dos seus filhos, mas parece que deles, bom, pelo menos, até agora, não apareceu nada de infância, nada disso, só algumas fotos, é isso? É, olha só, olha que coisa diferente, eu nunca vi nada semelhante, isso aqui é o meu convite de casamento, olha. É o gráfico, é isso? Tem um grau de reflexo e com fundo azul, olha o cabelo da minha mulher naquela época, e aí você abria o convite aqui e aqui dentro estava o texto e tal. Isso aqui é de um, eu achei uma pasta que o meu filho Caio apresentou na escola quando ele tinha nove anos, falando da vida dele e tem uma foto minha aqui, Tramontina Magrinho, segurando o Caio quando era recém-nascido. eu e o Caio, meu pai, ele escreveu, e eu. Hoje ele é um executivo importante no Itaú, com 33 anos de idade, e a Natália e o Caio que estão aqui numa outra festividade, numa outra festa, um casamento de família. Natália tem 35, é administradora de empresas e trabalha comigo. E eu achei aqui um recadinho da Natália, ele está cheio de desenhinho aqui, de coraçãozinho, e ela escreveu, querido papai, meu coração bate feliz por ter você ao meu lado. Agradeço a Deus por ter um pai como você. Desejo que você seja muito feliz. Eu te adoro, Natália. Esse não joga fora. Esse não joga fora. Achamos agora pouco esse aqui, viu? Esse não joga fora em pote algum. Que delícia, né? Ah, é o máximo. E agora, enfim, você falou que a Natália trabalha com você, eu vi que vocês fizeram uma viagem também ano passado, você gravou bastante coisa dessa viagem, e ela meio ali que dirigindo e tal, é bacana estar junto agora, né, Pramontina e você, enfim, nessa aposentação aposentadoria, que não é, mas obviamente a sua carga de trabalho, aquela coisa diária, horas, não existe mais, possibilita uma aproximação diferente agora, né? Sem dúvida alguma, eu quando deixei a Globo e resolvi me dedicar mais às redes sociais, eu falei, primeiro, eu não entendo disso. Dois, vou procurar quem entende. Três, vou tentar aprender. E assim, eu vou seguir o que me dizem. E aí, eu passei a ter permanentemente a minha filha e meu genro para cuidar das minhas redes sociais e para me dirigir. Então, muitas vezes, eu vou gravar, eu falo alguma coisa e ouço assim, não, 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 para, isso é jornalismo. Aqui, nós não estamos fazendo jornalismo, estamos fazendo rede social, faz de novo. e vou aprendendo. O meu genro cuida da minha agenda e que eu sou muito procurado para diferentes atividades, eventos, palestras, tem viagens, coisas e tudo mais, tem as atividades do Flow e a Natália cuida de conteúdo, de gravações e tudo mais. Então, é uma dupla ótima e a gente trabalha juntos e a gente se gosta muito e a gente se respeita e eu assumi com clareza a minha limitação. Eu sei fazer televisão, acho que sei fazer razoavelmente bem, mas rede social é uma coisa completamente diferente. e agora, em podcast, estou aprendendo a fazer outra coisa diferente também. O podcast não tem nada a ver com jornalismo ou com fazer entrevista. É uma conversa, um bate-papo, é outra pegada e a gente demora para aprender a fazer isso. Eu estou aprendendo, devagarinho. Ainda tenho um tempo à frente. Tenho certeza de que vai se sair muito bem, tenho certeza. Aliás, por falar em redes sociais, a gente está falando também de internet, na verdade, do YouTube, em que você tem lá um quadro que é o Seis e Ônibus. Olha que coisa, como é que é a vida na Outramontina. 44 anos de jornalismo e para muita gente, especialmente os mais jovens, acredito, a sua marca seja o Seis e Ônibus, porque você virou meme. Seis e Ônibus. ou melhor, seis horas, onze minutos. Os ônibus da capital... Sim, eu na rua, as pessoas me procuram e não falo mais Tramontina da Globo, falo, olha ali os seis ônibus. Isso é muito... Você curte, você se diverte, você fala isso, poxa vida, eu fiz tanta coisa e vão me lembrar por causa disso. É, mas é que são momentos diferentes e agora eu descobri que eu estou falando e estou atingindo um público mais jovem. Então, no podcast, eu já baixei a média de idade, eu estou agora atingindo um público que tem aí na sua faixa de 45 menos. e com seis e ônibus eu atinjo um público que parte de dez, doze, quinze. Então, é muito legal isso. É muito legal entender isso, perceber e eu assumir que esta brincadeira era uma coisa legal e essa brincadeira desconstruiu a minha seriedade. Aquela coisa do apresentador que nunca erra, que não pode errar, que isso não faz parte da vida dele. De repente, o mundo caiu por causa de um erro tão comum, tão simples e um direito que tem de todos de errar. E isso me desconstruiu, mais do que tudo, me humanizou. E aí, as pessoas assumiram o seis e ônibus como uma coisa legal. O que é o seis e ônibus? Ah, é uma brincadeira. Seis horas, onze minutos, ônibus com seis. É meio nonsense, meio sem sentido, mas é alegre, é simpático. E eu tenho imagens de muitas tatuagens, porque as pessoas depois fotografam, as pessoas fazem tatuagens de seis e ônibus. Tatuagem na panturrilha, tatuagem no braço. Outro dia eu recebi uma, tem duas incríveis, que são uma, o cara tatuou o seis e o ônibus, dois pontos, o ônibus aqui no pulso. Então, toda vez que alguém perguntar para ele que era ação, ele vai olhar e vai falar seis e ônibus. Tem um outro que tatuou um QR Code no braço. E se você for no braço, eu não sei como é que ele consegue, se você for com o teu celular no braço dele, você vê o momento em que eu falei seis e ônibus. Gente, que loucura! É, e tem muitos, muitos, muitas tatuagens. Bom, virou camiseta, virou canecas. Registrei a marca, registrei o nome. Então, é legal. Tá bom. Eu fui a CCXP, que é um evento de jovens, né, geek, quadrinhos, artistas, séries, né, os jovens todos usando as roupas dos seus personagens, migárias de jovens. No ano passado, o meu gengo falou, nós vamos ao CCXP. Eu falei, cara, o que que o velhote vai fazer lá? Você vai fazer um sucesso danado? Não deu outra. Olha, seis de ônibus, faz uma foto, seis de ônibus, uma foto, seis de ônibus, uma foto. Em determinado momento, tinha um grupo de garotas vestidas como personagens dos mangás, né, com aquelas, todas maquiadas, bonitas, com as perucas, diferentes personagens, e elas num grupo ali fazendo a foto, um monte de gente passando na frente. Eu falei, peraí que eu vou parar todo mundo, peraí gente, peraí, peraí, quem vai fazer foto? Vai na frente delas, vocês fazem aqui, eu organizei aquela confusão, eu falei, eu vou contar até dez, todo mundo vai fazer foto até dez, ok? Dez, nove, um, zero, acabou, pode passar, acabou as fotografias. As meninas olham comigo, seis de ônibus, seis de ônibus, seis de ônibus, vieram todos em grupo comigo, fazer foto comigo pelo seis de ônibus, não era por causa do Tramontino de 40 anos na Globo, apresentando o Jornal da Globo, Jornal Nacional, SPTV, Bom Dia São Paulo, não, seis de ônibus, é incrível isso, uma mudança de referência, e quando essas coisas batem e colam, elas ficam, a história dos seis de ônibus tem quatro anos. Nesse lance também do rejuvenescer, existe o Tramonta agora, que agora não é mais para os íntimos, colegas, como a Michele Barros, que já esteve aqui, inclusive, no nosso fundo do baú, desde 2018, eu já estava pensando nisso, porque eu comecei a vislumbrar outras coisas que eu gostaria de fazer, outros formatos que eu gostaria de explorar, como, por exemplo, esse aqui, que você está fazendo já há um tempo e muito bem, e eu pensei, por que eu não posso experimentar essas outras coisas? Foi ela a responsável pelo Tramonta, que hoje te acompanha lá no Flow News, é o Tramonta News, né? É incrível, a Michele estava entrando ao vivo, eu no SPTV, apresentando o jornal, eu chamei a Michele ao vivo, de um determinado ponto, eu não me lembro se ela estava, se era carnaval, se era um outro momento, aí eu falei, Michele Barros, aí ela, oi, Tramonta, tudo bem? Foi um choque, as pessoas paravam, como Tramonta? Tramonta é muito pessoal, é muito íntimo, é muito particular, mas no trabalho, todos me chamavam de Tramonta, eu sempre fui Tramonta, você vê, se naquele momento causou um impacto muito grande, hoje, é o nome de um programa que eu faço, no Flow, Tramonta News, e todo mundo me chama de Tramonta, é muito mais fácil, muito mais bacana, muito mais pessoal, muito mais próximo, você falar Tramonta do que falar Carlos Tramontina. Carlos Alberto Tramontina. Você revelou algo, você revelou algo que pouca gente sabe, o Alberto que existe no meu nome, meus avós me chamavam de Beto, minha mulher sempre me chamou de Beto, isso algumas vezes deu confusão, eu adoro o Beto, eu adoro o Beto, eu adoro o Beto, aí o amigo falou assim, desculpa, mas quem é esse tal de Beto de que você está falando tanto? Ele pensava assim, será que ela vai me revelar alguma intimidade que eu não quero saber? Mas na televisão era Carlos Tramontina, o Alberto ficava muito grande, mas no final, na prática, virou Tramonta. nos novos tempos, é o Tramonta. Maravilha! É, nos tempos agora de internet, é Tramonta. Eu tenho certeza que a internet, o público da internet, o público jovem da internet, ganha muito em ter a sua presença ali também, agora mais próximo de todo mundo. Tramontina, um grande prazer conversar com você, um grande prazer conhecer um pouco mais do seu baú, da sua história, e sucesso agora também na internet. Muito obrigado, Luciano, um abraço pra todos vocês que estiveram conosco, uma alegria muito grande contar as histórias, relembrar alguns momentos, minhas experiências e emoções, isso é muito bom, né? Olhar pra trás, tendo como referência pra fazer na frente. É isso. Falou e disse, tá dado o recado. Ó, o vídeo acabou, mas você não vai embora sem deixar a curtida, sem se inscrever no canal e também aproveita e deixa um comentário o que mais você quer ver abrindo o baú de recordações. Conta pra gente. Até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri